Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Jean! Olá! É um canal maravilhoso aqui no Youtube, que tem um monte de coisa que eu sempre tô assistindo Vai lá correndo, já dá like, já assiste os vídeos, pode me xingar, a gente tá muito com isso, né? O link tá aqui na descrição do vídeo E hoje a gente resolveu vir aqui e gravar o vídeo Like, dislike ou grava junto Que é tipo um beijo na casa ao mata, sabe? Só que diferente de uma pessoa que você gosta Se você não gosta, ou se você grava junto Qual é o nome? Já diz, né? Então, antes de começar o vídeo, dá o seu like aqui embaixo pra mim Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E vamos conferir o vídeo Então aqui nesse negócio aqui, que é uma capa de câmera Não, vamos entender bem, isso aqui é uma bela case, onde os nomes estão incluídos Personalizada Da China E então aqui tem vários papéis com vários nomes de Youtubers E aí a gente vai sorteando aqui, vai tentar lá Que nem que você grava, que nem que você não grava Fora o grave que a gente vai se queimar com todo mundo do Youtube Então tá, eu vou pegar um, vai, pegar um Nossa, você cortou bem o papel, né? Ele não me deu uma tesoura, eu não posso fazer nada Parece um rapaz Luba Cleb Thomas Línea, Kit Raps Três pessoas que são meus amigos Top Que bad Na verdade, esse vídeo todo Eu tô muito na mente, meu Deus Eu já fiz live com o Cleb, então eu vou dar like no Cleb Mas eu quero gravar com ele ainda Parece tão fácil pra você, olha o que eu tô falando Tá parecendo muito fácil, meu Deus, tá muito difícil Não tem nem comportar a vida Meu Deus É só um jogo Não vai matar ninguém Eu quero gravar com a Línea, porque ela assim, tipo Um dos melhores canais do Youtube para mim é o canal dela Luba, eu gosto muito, muito mesmo Mas eu não vou gravar com ele Ele não sabe nem da minha existência, então... Olha que ele sabe Olha que ele sabe Mas eu gosto muito dele, tá gente? Eu assisto vários vídeos Eu não sei Vou chamar também pra alguém que dá um soco na tua cara Calma, calma Eu vou dar Vai dar nada Porque aqui é um canal para crianças Ah, é verdade Dez Tá, calma Eu vou dar like no... O Clebio O Clebio é muito legal Eu gosto de vídeos dele, então eu vou dar like no Clebio Eu vou... ai meu Deus Eu vou... Eu vou dar dislike na Línea Ele tava falando mal de você, Línea Línea Eu falo com a Línea todos os dias Línea é minha BFF da vida Então eu sei que ela vai entender o dislike Já sabemos, eu sou BFF dele E a Línea é BFF Ele fala mal, mas ninguém fala de mim, né? Mentira, você também Eu sei que ela vai entender esse dislike Se você tivesse aqui também que tava dislike, eu sei que você ia me perdoar Aí você tá de coração Eu ia mandar tá com a bosta na tua casa se tivesse me dar dislike Línea, você sabe dele Olha que absurdo! Ah, é uma pessoa enorme Que absurdo Não, não é E o Luba eu gravo junto, porque eu já não gravo com o Luba há um tempo Com a Línea e com o Clebio eu gravei faz pouquíssimo tempo E com o Luba eu já não gravo faz um tempo, então eu gravo com o Luba Ai, ai, ai Ah, o melhor canal do... Ok, Línea é tipo super humilde Eu mesmo Eu tenho que tirar outro, né? Eu, meu canal Felipe Neto E depois das 11 Iiiiiiii Ah, eu tô do top Principalmente esse que é topster Então, eu gostaria de dizer que eu não concordo Olha só, você já tá me queimando nesse vídeo Você odeia Línea O seu canal não é top Vai falar mal mais tarde de mim? Eu já vou mexer O Tino vai me dar pizza depois Ele é top Não vai me dar pizza Não vai me dar pizza Vai passar foda Vai morrer de foda aqui em casa Depois das 11 Eu gravaria junto Porque depois das 11 É tipo um final do YouTube também Eu dou like no Gianluca Porque eu já tô gravando com ele Não vai falar mal de mim Ele não vai ter essa caroça Não, porque eu preciso ganhar pizza depois, né? E Felipe Neto Eu gosto também de assistir vídeos dele quase todo dia Porque tem de todo dia aquele canal Mas Alguém tem que dar Então vai ele Felipe Neto ele te odeia, tá? Ele quer te matar Não Ele te odeia, Felipe Neto Ah, não é muito bom fazer isso com as pessoas? Eu vou dar dislike no Gianluca Porque eu achei ele um pouco forçado Eu achei ele um pouco ridículo E ele precisa engordar um pouco Ai, tadinho Para, é depressivo Eu vou dar dislike nele Eu vou dar dislike nele Não alimenta as pessoas decentemente na casa dele Desagredável Até isso que devia ter um momento realmente Exatamente Ai, eu fomo indireta Porque ele tá passando fome na minha casa Gente, eu sei que foi Pelo amor de Deus, me perdão Ai, eu já dei dislike em mim? Então tá ótimo As outras pessoas são, tá tudo de boa Eu vou dar like no Felipe Neto Que também é uma pessoa que eu gravaria Mas eu gosto muito do conteúdo dele Tanto que a gente tem até um conteúdo parecido Tipo, eu realmente gosto muito dos vídeos do Felipe Neto Eu acho que ele tem uma visão de marketing incrível Ele tem uma visão de mundo Eu adoro aquele Eu adoro aquele Quero ser o Felipe Neto Quero roubar alma dele Já fiz macumba com o Felipe Neto? Já As meninas de depois das 11 Eu quero muito gravar com elas E tipo, eu gosto muito Ai gente, loucura de vida e fudu, tá ligado? Felipe Neto, querido Eu vou ser você Meu cabelo é verde, hein Ai, ó Gente, é o Felipe Neto É o próprio Lalalalalala Teddy Quem rosa cuca Pescarião Ai, eu tô meio triste porque eu conheço os três Ele é muito popular, gente Eu sou pop Eu sou rolezeira Eu amo os vídeos do Teddy Gente, real, real oficial, tá? Eu amo os vídeos do Teddy Só que o Teddy é o que eu menos tenho contato A gente só se encontra em lugares e se cumprimenta Mas a gente não se conhece a fundo Então, eu vou dar dislike Porque eu não conheço ele profundamente Eu tô usando o vídeo de cachorro que você, né? Mas, realmente, eu não conheço a fundo Teddy, ele não gosta de você Não! Olha ele! Olha ele fazendo a venenosa A essa hora O Fer escarião é like Conheço o Fer Nossa, a gente aproveitou muito o Rock in Rio Você não tem noção Que eu vi esse garoto aqui Louquíssimo no Rock in Rio Louquíssimo de alegria, animado Curtindo o show Tava lá, ó E a Kim, eu gravaria justamente por isso Eu gosto muito do conteúdo dela Acho que tem muito a ver E todas as vezes que eu encontrei ela foi muito amorzinho Sério, tipo Sempre, tipo Ela, gente Não tem como não amar Kim Não existe como Ela não é amorzinho Mas tudo bem Não tem como não amar Kim, gente Ela é uma cavala Ela é uma cavala Mas exatamente por isso Eu sou um cavalo Ela é uma cavala Somos dois ogros É amizade certa Fer escarião Eu achei ele uma das melhores pessoas do mundo Principalmente no stories do Instagram Canal de quando eu assisto sempre, sempre Mas no stories, todo dia É maravilhoso Ele eu dou like Quem roda a cuca Eu gravaria junto Porque ela mora mais perto Minha melhor amiga Que eu já gravaria junto Então eu recomendo Com que ninguém conhecesse Não é apenas 5 milhões de inscritos É, eu já não tô Super bombada Tudo bom Ted, eu posso contar os dedos Quantos vídeos dele Eu já assisti na minha vida Mas é isso ai Então Ted, dislike Mas ainda acho legalzinho Mas vai falar que eu não gosto Ah, tá Não vou fazer o seu jogo Não é, Leo Ebony Regli Você não gosta? Eu adoro ela Eu adoro muito ela Leo Borges Você conhece esse? Ai, ei Não sou fã É uma pessoa que tá sempre esfomeada Pedindo comida na casa das pessoas Eu não conheço comida na casa de ninguém Você pode me achar super magro aqui E Francine é o que? Conhece? Não! Que bom, essa aqui é a vontade de like Eu já não sei quem é Não! Gente, ela é fofa Leo Borges é a vontade de like Pelo mesmo motivo que tem de like na Lilian Porque é uma pessoa que vai me perdoar, tá? Vai ter o perdão Esse perdão se chama pizza? Sim Então tá vendo? Sabia! Francine, eu vou te dar like Porque eu aporte se o conteúdo é bom Eu quero conhecer Tá Eu vou conhecer E a gente E eu vou gostar Porque você tem o nome de uma pessoa legal Francine Emily Hã? Ei? Como é ler o nome? Sua letra é horrível! A culpa é da sua letra Como é isso? Francine Elke Tá escrito Emily Tá escrito Emily Tá escrito qualquer coisa Pode estar escrito Exorcista ali Só não tá escrito Elke Olha gente Não tá escrito Elke Ela não vai focar Mas eu disse Francine Elke Então Francine Elke Será que é Elke isso? Será que é burro, tá beleza? E Evelyn Hagley grava junto Gente, eu sou fã da Evelyn Antes de eu fazer canal Eu já gostava do que ela fazia Eu acho que tudo que ela faz maravilhoso Gravaria, teria um filho com ela Casaria Tudo bom Adotaria um cachorro Compraria um carro Eu vou me dar like Porque amor próprio é tudo nessa vida Não sou obrigada Isso mostra uma falta de humildade Vocês estão observando Nada a ver, gente Eu acho que sim É que assim Eu sofri a minha vida inteira Por falta de amor próprio Então agora que eu adquiri Eu vou dar like Nossa Mas eu achei bonito Gente, por favor Vim de Curitiba até aqui Pra falar essa frase Eu decorei isso Pra mandar agora Repete, repete, repete Vamos galera Vai ter o replay? Vai Ainda tá no replay Ainda tá no replay Tá tendo ainda Gente, mais 3 horas de replay Ela falou super rápido Evelyn eu vou dar like Porque eu vim de Curitiba até aqui Pra ir na festa dela Tem que dar like Ela vai dar coxinha amanhã Coxinha Onde tem dois likes? Não, então eu gravo com a Evelyn Vocês entenderam Obrigado Na Francine eu dou dislike Porque Eu não sei porque Eu gosto da Francine A culpa é do Jean Dou dislike da Francine Porque o Jean não conhece o canal dela Mentira Ele tá me obrigando Ele tá me chutando aqui pra falar Pra eu dar dislike A minha perna tá dobrada O vídeo não aparece que tá dobrado Por isso que você arruma de coração Olha como ele me vendo E agora os três de um papéis Não tem que eu tô chacoalhando Não tem que chacoalhar Raça Uckman Ah Maravilhoso Ai meu Deus Melhores stories da vida Pena que ele tá fazendo pouco agora Mas óbvio demais É, muito Nina Secrets Cossiello A Nina Secrets eu vou dar dislike Conheço Não gosto Tem uma proximidade Não sei É que assim O conteúdo dela É pesado Gente eu peguei pesado Pesado Gente é top Só que o problema é que assim O conteúdo dela é muito diferente do meu E é uma pessoa que eu gosto Mas não conheço Infelizmente eu vou ter que dar like no Cossiello Eu adoro o Cossiello Infelizmente eu vou ter que dar like Tá louco Cara não Infelizmente eu vou ter que dar like Eu queria gravar o Cossiello também Só que eu só posso escolher uma pessoa Infelizmente eu vou ter que dar like Porque eu queria gravar junto Mas Cossiello eu vou ter que te dar like Eu falei até numa live Eu sou fã Do Rafa Fã assim Tipo assim Pra você ter uma ideia Eu vi ele no Rock in Rio E eu fiquei com um cagaço de falar com ele Que eu pensei assim Gente eu tô nervoso Que nervoso Ai que ano tá Ai eu fui ano Hoje eu vi uma paniquete Do nada Hoje eu vi uma paniquete no aeroporto Ah quem era? A Lisa Eu fui na época que não tira foto nela A foto ficou uma bota Não passei nem nos meus stories Ah poxa podia ter dado uma divulgada nela Ela tá precisando Porque eu não conheço Gente ele pega pesadíssimo Eu tô brincando É que eu não conheço ela realmente Pior pessoa Eu gravo com o Rafa Okum Porque ele é a melhor pessoa do mundo Sério Tipo Eu fico chocado Quando ele consegue falar de pança De pança De pança engraçada É a melhor pessoa da vida É gente Ficou a deputação Não dá Com a Ciela eu dou dislike Porque eu não assisto muitos vídeos dele E na Secret eu dou like Porque agora tem uma live assim Que eu tô achando uma maquiagem legalzinha Eu assisto vários vídeos dela Olha ela Volgueirinha de maqui Parece pior que você tá fazendo uma maquiagem bafo Eu tô vendo achei lindo E o Bruno Você que fala sobre maquiar Isso Para de criticar ele cara Acho muito fácil você criticar Se você não faz essas coisas também E é isso gente Acabamos o vídeo E amamos várias enemizades Como vocês estão se sentindo? Vocês participaram disso gente Mas a gente ama todo mundo Eu amo todo mundo Sério De um jeito diferente de cada um Alguém a gente é um amor mais voltado pro ódio Outras pessoas a gente tem um pouquinho de vontade de escarrar na cara Mas a gente finge que gosta Inclusive tinha o seu nome aqui no meio Você era uma dessas pessoas Posso escarrar na sua Corre pro canal do Gira Que a gente vai gravar um vídeo pro canal dele agora Muito legal Fiquem gostei Nesse comentário que achou Se inscreva no canal Tudo isso Falou Tchau Tchau Tchau